Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o método Eu particularmente, eu pensei que não funcionava nem pra isso mais Mas sim, continua funcionando É o método solo pra você obter a sua BMX infinita Você que perdeu, né? Resetamento de personagem que a gente teve aí Então vamos fazer nossa vaga bugada de BMX infinita pra poder criar o slot mágico E também, frisando, né? Que você pode usar essa BMX pra glitz futuros Que já saiu muito glitz aí e você precisava de uma bicicleta Então com esse método aqui você vai ter as suas bicicletas assim na vaga de carro direto Porque quando você compra no site ela vai pro suporte Ela não vai pra vaga de carro direto Então galera, é o método das meninas da noite As meninas aí que eu gosto de falar As damas da noite, né? As meninas aí que trabalham, né? Com seus lindos corpos sedutores, ok? Então vamos lá Aqui estamos no horário do jogo aqui Às 18h50 Às 22h elas começam a aparecer na noite A gente vai fazer esse bug 300 grau abaixo de zero em São Paulo Mão friar com ator de blusa aqui dentro de casa Mão frio Mas vamos lá, vamos lá galera É o seguinte, olha só Um pedinho aqui que tá batendo o horário, ó Um minutinho pra me trocar ideia com vocês aqui Galera, como que funciona? O bug, você vai bugar qualquer garagem que você estiver Tá? De um slot de bicicleta ou de três Eu vou bugar a primeira aqui da minha listagem Mas se eu bugasse outra A BMX que eu compro na garagem bugada Ia parar na primeira vaga da listagem Vocês vão entender Então vamos lá A minha primeira garagem que eu vou bugar Dessa listagem aqui É a Clipse Tá bom? Então o que que acontece galera? Eu vou colocar três bicicletas no suporte de bicicleta Tá bom? Perdão Três motos no suporte de bicicleta Tá? Então aqui ó Essa garagem aqui eu vou bugar ela E é a mesma que vai aparecer a As bicicletas bugadas Olha só Aqui tem um suporte com três bicicletas Eu vou colocar três motos Uma no lugar de cada bicicleta ali Tá bom? Vocês vão entender A primeira garagem da sua listagem É onde vai aparecer a bicicleta Que no caso já é a mesma que eu tô fazendo bug Então a primeira vaga aqui Vocês tirem um carro Porque vocês vão comprar a bicicleta E ela vai parar ali Então já tá vazio Tá bom galera? É... Outra coisa Vamos usar um carro que não seja armado Pra pegar as meninas da noite Então eu já deixei aqui É... Já estrategicamente Um carro Que eu vou usar Pra fazer o bug Tá bom pessoal? Então eu vou sair com ele do lado de fora Então a gente vai usar três motos Tá? A gente vai usar três motos Que a gente não costuma usar Tá bom galera? Deixa eu ver Olha lá Já tá dando horário Que a gente não costuma usar muito Por quê? É... Porque vai ser As motos que vai ficar na parede Então... É... Você tem que tomar cuidado Que você consegue chamar pelo motoclube Depois que você bugar Então o que que eu fiz aqui pessoal? Ó... Filtrar a lista É... Vou vir em moto Organizar por preço Vou usar... Ó... Comprei três Nagasaki aqui ó Usei três Nagasaki Que tá ali numa garagem Eu não uso essas motos pra nada Então eu só comprei elas E tá ali na garagem três Então eu vou colocar Essas três No lugar das três bicicletas E as três bicicletas Na vaga de carro E aí no final Eu vou explicar O que vocês tem que fazer também Pra não ficar com vaga bugada Tá? Então vamos lá Galera Tem que ser rapidinho Pra dar o horário aqui Pra vocês Não pode vacilar Tá bom? Vamos lá Já se adiantando aqui ó Aqui na rua mesmo Do eclipse Temos aqui Tem um... Vamos se dizer mano Que pegada que é isso aqui Um... Um nightclub aí Pá Ficam as minas aqui ó Não tem ninguém aqui ó Mas ficam as minas Ficam as minas ali do outro lado E elas tão na noite aí Dando um trampinho delas Topzera Tá certo? Então a gente Não tem nada aqui Vamos passar aqui Diretão Não pode demorar Viu galera Ó Não veio nada Vamos dar a volta Vem até esse Esse semáforo aqui Bem na esquina daquele negócio Tem um disco voador ali ó A gente volta Vai daí véi Vamos voltar aqui E aí vai respawnar elas tá? Já deu o horário 10h30 já ó Já era pra ter achado uma já Vamos lá Vamos ver se dá tempo Olha aí galera Apareceu uma ali do outro lado ó Então vem bebê Entra aí Tá bom Galera menu Veículo A... Acesso ao veículo passageiro Tá? Deixa o acesso Acesso ao veículo passageiro Beleza? Já prepare um arminha aí na mão Tá? A gente vai fazer o seguinte ó Vou vir aqui A gente tem que ser rápido Por causa do horário Tá? Vamos vir aqui ó Vamos prender o lado dela Na parede Mira Dá um tiro Ela se assustou Você desce do carro Ela vai ficar aí Você já vai usar o motoclube também Tá? Vai ter que usar o motoclube também Tá bom galera? Clica no motoclube aqui Se afasta até ter a opção De chamar a moto Tá certo? E aí a gente vem E vamos chamar Eu tô usando a Blazer Blazer Tá bom Chamei Veja que o carro continua lá Tá bom A gente vai entrar na garagem Que tem as bicicletas Que a gente quer bugar Então eu vou bugar No mesmo local Aurélio Souza Seja bem-vindo parceiro Tamo junto Eu vou bugar no mesmo local E aonde vai Aonde já vai aparecer a BMX Tá? Porque você pode bugar Em qualquer garagem Mas sempre quando você comprar A BMX na vaga bugada Vai aparecer na sua Primeira garagem da listagem Encosta na bicicleta aqui Seta pra direita Tá bom galera? Seta pra direita Tá bom galera? A gente tem que ser rápido Tá? Vamos acelerar aqui A bicicletinha Vamos lá Vamos lá Vamos voltar ali pro carro Vamos ter que Dar um tirinho ali Aí Aqui já bugou Tá bom galera? Já bugou Então essa bicicleta aqui Já vai virar Né? A moto No caso Né? Vamos voltar na primeira garagem Vai da garagem cheia Tá bom? Porque já é Já é a moto Entendeu? Então a gente vai colocar no suporte lá Tá bom? Já vai colocar no suporte Olha lá Coloca na primeira Perfeito Já pega o carro aqui Tá? Já é uma moto lá Entendeu? Vamos lá Rápido Que o tempo é Urto O meu horário Uma hora da manhã já Olha uma aqui Vem bebê Vem bebê Entra Tô de nada Vamos lá galera Então o mesmo esquema Verifica aí Se o seu Se o acesso de veículos Tá só passageiro Tá passageiro Beleza Põe uma arma na mão Cuidado pra você não bater aí Que ela vai pular do carro Vai devagarzinho Tá? Encosta aqui ó Dá um tiro Desce Corre Menu de interação Vamos esperar aparecer ali A opção de chamar a moto Tá? Cuidado pra vocês não chamarem a moto igual ó Então eu já chamei essa primeira blazer Vou chamar a segunda Né? Três blazers é igual Mas vocês tem que saber A blazer Deu seta pra direita Vem a primeira Você chamou Já não vai chamar ela Aí dá seta pra direita Na próxima Aí quando você fizer a última Dá seta pra direita Vai vir a primeira blazer A segunda Aí você chama a terceira Tá bom? Então vamos lá ó Ali já tem uma motinha Será que vai dar tempo hein? Deu seta pra direita Beleza Vai dar tempo hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Horário Nem vou olhar o horário Que eu aceito o convite ali ó Vamos lá Tirar aqui Bater aqui também ó O carro acaba sumindo também Mas não dá Desculpa Desculpa Não queria fazer isso não Mas eu preciso ser rápido Tá Vamos lá galera Voltou Na mesma garagem tá Na mesma garagem Não tem problema Aqui Aqui é como se já fosse Uma moto Essa bicicleta aqui É como se fosse a moto Que eu comprei lá Blazer No caso foi um quadriciclo né Friaga Moleque Vamos lá galera Olha lá Blazer Tá Agora nós vamos pra última Rapaziada A última hein A última Horário Duas horas da manhã Acelera moleque Isso aqui pariu Ali Uma ali ó Dei sorte Dei sorte Logo uma ruiva Vem bebê Nossa A nave Entra Joclinhos Deixa eu ver Nossa A nave moleque Vamos lá Molecada É o seguinte É o menu Aqui de acesso Tá aqui Agora já tô tranquilo Só não fazer merda Aqui ó Passageiro Continua Tá Pra não bater aqui Não dá merda né Tá tudo certo Ó Encostou aqui ó Calma bebê Dá um tirinho ali ó Pra ela assustar Desce Tá bom Corre aqui ó Topzera Vou ter uma vaga De novo aí De BMX infinita Tá bom Cuidado pra vocês não chamarem a moto errada hein Pelo amor de Deus Se você tiver com três motos diferentes É até melhor Então aqui a primeira Aqui do lado Quando você está pronto Uma Duas Aqui galera Essa daqui ó Chameia certinha Tá Cuidado pra vocês não Não foi a certa Quer dizer Foi Vamos ver Tomara que eu chamei a certa né Eu acho Vamos ver Pegando a bicicleta aqui galera A última Deu seta pra direita Até eu me confundi agora um pouquinho 4 e 10 da manhã Já era Se eu errei aqui Caguei no glitch Vamos ver se eu bater aqui Pra não Foi vindo Ah bebê Sai daí A gente tem que atirar Tá bom galera Pra sumir Vamos voltar pra dentro Da garagem E tem que estar armazinho lotado né Tem que ter chamado a moto certa Pessoal É exatamente isso que aconteceu Garagem cheia Tá bom então Pensei que tinha errado Na moto ali Mas eu acertei Mas galera Tomem cuidado Né ó Tomem cuidado Na hora de vocês selecionar a moto Lá pra vocês não errar Porque se vocês entrar Com a mesma moto do suporte aqui Vai dar uma Tela infinita né Vocês vão ter que fazer de novo Mas Vocês vão conseguir aí Tá bom Chamando a mesma moto Não chamando a mesma moto Tá Então vamos aqui A última bicicleta ó Pum Beleza Perfeito Tá galera Então aqui a minha garagem Tá bugada já Tá bom Então todo veículo que eu comprar Toda a bicicleta né Que eu comprar Nessa garagem Que tá as três motos aqui no suporte Vai aparecer Uma bicicleta Na primeira vaga Da sua listagem do mecânico Que por acaso É essa mesmo Tá Se você faz Na sua última garagem da listagem Bugou Quando você comprar A BMX lá Vai aparecer na sua primeira É Vaga Né Na sua primeira garagem Da sua listagem do mecânico E na primeira vaga também Que é essa daqui no caso Tá Então Acho que vocês entenderam aí né mano Dá pra eu entender Tá Vamos lá Galera Então aqui ó Vou comprar Né Vou comprar uma BMX aqui Vou dar um exemplo pra vocês Então vai lá no site Da Transportes E Viagens Aqui Pedal metal Tá Eu vou comprar uma bicicleta Colorida Só pra vocês verem Tá bom galera Como que vocês compram Vocês param aqui ó Clica nela Para na encomenda Vem aqui na casinha Agora vem na Legendary E vocês vai achar o Z-Type né Se não me engano é o Z-Type É o Z-Type mesmo Vamos achar ele aqui rapidinho É um carro Que a gente consegue colocar Não sei se é só com ele Mas deve ser galera Aqui ó Que a gente consegue escolher a cor dele Porém Lá na bicicleta Então a gente vem aqui ó Vamos escolher Vou escolher Rosinha Tá Deixo aqui ó Seleciono a rosinha Agora vou aqui nesse reloginho Com a seta pra baixo aqui ó E agora volto aqui ó Em bike Tá vendo Bike Tá pronto Aí eu vou encomendar Na primeira vaga Que é a garagem Que eu buguei E também Se eu tivesse bugado Em outra Vamos supor Buguei na última A bicicleta ia aparecer Na primeira Mas eu já buguei Na primeira também Entendeu Agora vocês entenderam né Perfeito Comprei aqui Deu Confirma Falou que é Dezer Substitui Tá bom galera E é exatamente isso Tá Que que acontece Como o jogo Bugou a mente dele ali E ele não tá entendendo É porque Tem moto lá Mas ele tem que pagar Essa bicicleta de qualquer jeito Aí a gente obriga ele A pagar Essa bicicleta Na garagem Na 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 vaga de carro já Na primeira garagem Da sua listagem do mecânico Beleza Então vou dar um corte no vídeo Já volto com vocês Quando ela chegar Pessoal Olha só que top Chegou a bicicleta aqui ó E ela vai direto Pra vaga De carro Como eu falei pra vocês Na primeira garagem Da sua listagem do mecânico Que é essa aqui né Terceira vez que eu já falei isso no vídeo né Firmeza galera Então agora E aí irmão Cadê as bicicletas Foi parar na onde Agora vamos lá Na garagem Onde tinha as motos Que eu coloquei Elas aqui E as bicicletas Foi parar lá E eu vou explicar uma coisinha Só pra vocês não fazerem merda aí Pra vocês não falarem Caralho irmão Nem avisou um viado Então vamos lá Vamos lá galera Tô chegando aqui na garagem Onde tem as três BMX Que tava lá no suporte Tá Elas tão aqui Tá vendo Então assim galera Se vocês pegarem um carro de rua E jogar aqui E explodir Falar Irmão Eu não quero elas Colocou um carro de rua Em cima delas Explodiu Vaga bugada na hora Fica aquela vaga vazia Que você não consegue Colocar carro Vaga morta Não faça isso Tá Essas bicicletas Vocês podem fazer Slot mágico com elas Tá Se você estiver fazendo Slot mágico E o slot for ruim A solução Igual Para os slots Para cá também Compre um carro De loja lá Que tem um valorzinho Uma Karen Rebel De três mil Uma moto Que tenha valor Qualquer coisa Compre em cima E aí leva Na Los Santos E vende Pronto Não vai ter vaga bugada Vai tá tudo bem Agora se você Cara Pegar um veículo de rua Jogar aqui em cima Vai lá pra fora Explodir Porque assim É o seguinte galera Se você pegar um veículo de rua E colocar aqui em cima Já vai começar a produção Do slot mágico Entendeu E o slot mágico Se você explodir ele Com o carro de rua É vagabugado Então Para vocês Dar fim Nessas três bicicletas Se vocês não For fazer Slot mágico Compre um carro Que tem um valor Qualquer valorzinho Só para você Ter a opção De conseguir vender Na Los Santos Então compre um carro Em cima delas Leva na Los Santos E vende Ou vocês Fazem slot mágico E se o slot mágico Não der errado Faça a mesma coisa Compre um carro Em cima do slot E vende Nada de pôr carro Em cima De slot mágico Explodir Que vai dar vagabogada Firmeza Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau